E foi. Olá, meu povo, sejam bem-vindos ao Battlefield... Battlefield 5! Estou aqui no beta aberto com a senhorita Chai Chaiosa. Como você está, Chai? Você está bem, bem, bem mesmo? Sim. Olha só, a gente está aqui no beta aberto e a gente está, né, aprendendo a jogar Battlefield 5. Mudou tudo nessa roça. Então, Chai, eu estou num avião agora. Você consegue me ver voando pelos ares? Estamos tomando o objetivo, Anton. Ah, não. Sim, consigo sim. Olha só, eu acho que tem um avião atrás de mim, né? É, tem um avião atrás de mim. Eu vou tentar pegar esse cidadão aqui. Eu não tenho visão dele. Opa, apareceu aqui. Já vi você, cidadão. Agora você... Você já era. Chai, você está aí no suporte terrestre, né? Como estamos aí nos chãos? Olha, não morri ainda. Não morri ainda, logo está indo tudo bem. Exato. Opa, neném. Uh, avião destruído, que belezura. Beleza, Chai? Parece que você está protegido, Céus. A justiça vem de cima. Aqui, ó. A gente encheu o saco. A gente está jogando pelo Império Alemão. Você está no avião ainda? Sim, eu ainda estou no avião. Eles estão vagindo aqui, ali. Se você apertar Q, aonde você quer que eu atire, eu atiro. Também estou aprendendo os controles. Ó, tem um cidadão ali naquela casinha onde você está entrando, hein? Chai, cuidado. Nós estamos agora tomando o Objeto Bata. Estou trabalhando. Tentando fazer umas manobras aqui para ir atrás desse cidadão. Uh, achei você, meu cara. Agora você já era. É, meu cara. Bye, bye. Uh, que beleza, rapaz. Já são três na conta do meu avião. Bora lá. Só acho que eu estou com caça. Alemão. Uma coisa que eu achei interessante aqui nos aviões do Battlefield V é que você precisa voltar para a sua base para poder tomar munição. Você fica sem munição no jogo. Na real, o jogo inteiro é assim, né, Chai? Agora você tem que voltar sempre para pegar mais munição, seja de avião, veículo, a pé, né? Tudo você precisa voltar para uma base para tomar munição, né? Sei. Isso é uma coisa que eu achei bem legal. Já achei o cidadão ali. Não é tão legal assim quando está no meio de uma troca e abala a capa, né? É, não é legal. Mas é assim que funcionava na guerra, né? Então eu achei legal pelo realismo. Eu prezei o realismo bastante. Achei bem legal. E, ó, mais um veículo destruído. Ó, já era. Cara, eu destruí o avião aqui. Quando eu matei o cidadão, só deu para ouvir o berrinho dele. Parecia aqueles berrinhos de filme de comédia. Todo mundo em pânico. Como está a situação aí no... Em terra, se eu me fechar? Um pouco complicada. Olha, me fala onde você precisa de ajuda que eu apareço aí. É só falar. O objetivo de volta foi perdido. Deixa eu morrer primeiro. Cara, está difícil aqui. Nossa Senhora! Ok. Eu bati de cara com outro avião aqui e já morri. Tá, deixa eu botar aqui para spawnar com você, Senhorita Shai. Cadê você? Vou spawnar em você de médico. Bora lá. Agora a gente deu para jogar um pouco de avião. Vamos ver como é que está a gameplay aqui por terra. Então você também está de médica, né, Senhorita Shai? Exato. Ó, tem um cidadão ali, já morreu. Ó, tem mais cidadãos ali na frente. Cuidado. Não sei ainda onde eu vou pedir. Eu vou te reviver aqui. Espera aí, ó. Você está revivida, meu cara. Revivida. A nossa proposta é segurar aqui este ponto. Vou me curar aqui também. Dá para curar um aliado e se curar, né? Ó, tem um carro aqui. Ai, meu Deus. Eu não entendi muito bem como essa cura funciona, não. Nossa, senhora. Eu morri aqui, socorro. Eu preciso de ajuda. I need healing. I require healing. Porque você aperta 3 para curar a pessoa e ele taca um... Uma caixinha. Então, pelo dia aqui... O cara passa batendo no revivo. Pelo dia aqui, o jogo funciona da seguinte maneira. Você é um médico. Você possui essas caixas de vida. E você pode utilizar a caixa de vida em alguém, né? Você pode arremessar essa caixa de vida para a pessoa poder se curar. Ou você pode se curar utilizando 5, né? Você gasta a caixa de vida, entende? Nossa, eu tomei uma só, né? Estou de volta no avião. E agora eu não vejo ninguém. Opa! Mas o cidadão já me viu. Deixa em... O que é isso? Eu bati no guindade. Eu bati no guindade. Mas que cocô. Mas que cocô. Eu vou spawnar em você. Chai, vamos lá. Spawnei em você. Mata cidadão. Boa. Olha, eu tô jogando com tela... Tela sem borda. Será que se eu mudar agora para... Para full screen, ele vai bugar o OBS? Será? Olha, não sei. Eu acho que eu não vou arriscar. É melhor. Ó, vamos para o bravo aqui, ó. Está aqui em cima na direita. Bora tentar tomar o bravo. Bravo. O objetivo de bravo. Aqui, eu estou aqui, ó. Vou tentar subir aqui. O bravo pode ficar... O que é B? Isso. Ah. Reviva-te. Não! Eu levei uma esnaipada quando fui reviver o cidadão. É o carro. Nossa, morreu todo mundo, cara. Eu vi todo mundo morrer aqui. É. Vamos ver que está para trás. Eu acho que eu vou aceitar a minha morte. Achei interessante, né? Essa coisa de... Se você ficar caindo no chão, você pode pedir ajuda. Ou você pode aceitar a morte e já era. Ó, vou spawnar aqui no Aragão. Nossa. Ele morreu na minha frente. Ok. Tá, vamos spawnar na F, então? Acho que... Aquele ditado de que aceita que dói menos, nunca fez um sentido. A gente só aceitou, né? A realidade. Ó, tem um cidadão ali, ó. Na delta. Vamos tentar tomar essa delta aqui, hein? Tenta tomar cover, tomar cuidado. A situação está difícil. Tem um cidadão ali. Morre, morre, morre. Você morreu. Ai, eu tomei uma só. Cai, cara. Você morreu? Não seja por isso. Eu vou te reviver. Cadê você? Volte à vida. Você foi revivida, minha cara. Eu estou sem munição. Preciso encontrar algum local que tem munição. Eita. Isso aí foi perto. Eu morri por granadas. Obrigado, você me reviveu, sua linda. Cadê a... Cadê a... Cadê a munição? Opa! Morre! Morri! Mas matei o cidadão na facosa. Passei a lambida nele. Bolsonaro feelings. Bolsonaro feelings. Ai... Você morreu. Olha, a gente está tomando aqui a Bravo. Eu caí aqui na frente de vocês. Opa, muito obrigado por me reviverem, seus lindos. Só que não. Morri. Acho que o cara tava me revivendo e ele levou uma snipada na cacchora. Eu vou spawnar na Bravo. E a gente vai seguindo até a... Até a delta. Será que a gente consegue? Aí, estamos tomando já o ponto delta. Se alguém chegar... Isso, ó. É a tática do camper. Olha as duas minhoquinhas. Tentando camperar. Meu Deus, Shai. Só faltou um sniper, né? Só faltou um sniper. Ó, tem um cidadão ali na frente. Eu vou até atacar uma granadinha ali. É um smoke, na real. Cara, eles estão atrás da gente. Estão atrás da gente. Olha, tem um sniper, hein? Cuidado. Anda em zig-zag. Tem um sniper. Olha, acho que eles... Estão tomando a B. Vamos voltar. Me ferrou. Olha, eles ali na frente. Ali na frente. Morreu. Beleza. Ah, não. E esse susto aí que você levou a minha cara. Acontece. Nas melhores famílias. Eu vou descer aqui. Quero tentar tomar... AD aqui, ó. Vou até marcar AD. Bora lá, gente. Bora por baixo mesmo. Eu acho que ele morreu, hein? Cidadão desgraçado. Olha, a camperana ali atrás. Você morreu lá. Não, não, não. Eu vou tentar reviver esse cidadão aqui, ó. Venha, volte à vida, meu cara. Eles estão ali na frente, hein? Vamos avançando, senhorita, cheque. Calma aí, tu tá um pouco na velha. Como é que é? Eu tô um pouco mal. E eu tô sem munição. Agora ferrou. Eles estão aqui na esquerda. Na direita também. Eu toquei uma smoke ali. Eu vou tentar avançar agora. Eles estão avançando, mano. Matou um cidadão ali. Ah, então... Ah, tem um cara atrás. Chegou um cara atrás. Safadinho. Eu acho que não... Acho que todo mundo morreu. Vou aceitar a minha morte. E olha, eu realmente senti uma diferença, hein, senhorita Shai. Do full screen pro... Pro Windows. Realmente deu uma diferençazinha. Fiquei bem chateado com isso. Fiquei bem chateado com isso. Qual velha diferença que você sentiu? Eu não spawnei aqui na C. Vamos tentar tomar a eco.e. Bora que a eco é sucesso. É o ponto eco. Nossa senhora. Nossa. Realismo. Eu também achei muito bom, né? Esse jogo tá muito bom. Será que tem gente aqui nessa casa? Não. Eu deixei o jogo também totalmente no claro. Porque ele tava tão escuro que eu mudei as coisas. Não sei quanto a você. Não mudei nada. Só diminui a qualidade mesmo. Aqui no Rodanã é muito pesado. Não. Olha, agora ele faz uma escala... Escala... Escala demônio. Deixa eu ver isso aqui é anti-aérea. É, acho que essa é uma anti-aérea. Caso a gente veja aviões inimigos no ar. Tipo aquele, ó. Quem que é o seu desgraçado? Quem que é o seu desgraçadinho? É, não dá. Difícil, difícil. Infelizmente eu queria matar o cidadão, mas não vai rolar. Ok. Vamos avançando então para a C. Retomaram o nosso ponto, senhorita. Chai. Vamos para a C, meu povo. O cidadão ali, morreu. Tem um outro ali. E aí. Ai, 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 ai. Ai, eu queria... Eu queria dar uma facada nele, mas não vou. Eu estou... Opa, cuidado que tem um cara aqui, hein. Tem um cara aqui, hein. Tem um cara aqui atrás, você. Você, 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 você. Que isso? Eu não vi. Chai, eu vi aqui na Kill Camp, foi incrível. O cara atirando em você e você de costas, olhando para as costas. Tipo, cadê ele? Ai, meu Deus. Eu estou cega, puxa. Você é o lessim, ninguém sabia. Exatamente. Você é o lessim, eu só não te contava. Opa. Deixa eu reviver o cidadão aqui. Cara. Ele está meio bugado. Ele estava um pouquinho bugado, né. Ai, meu Deus, cara. Eu adoro os bugs do Beta, velho. Período Beta é o melhor período, porque tem muito bug. Não coloca bug nisso. Tem uma galera vindo por aqui. Espera aí você, seu desgraçado. Nossa senhora. Que isso? De onde eu estou levando o tiro, gente? Não, nós não temos o tiro, Emil. Nós conseguimos tomar o ponto D. Nós conseguimos tomar o ponto D. Cuidado que os caras estão atingindo por trás aqui Olha aí, em cima da esquerda Em cima da esquerda? Estou indo aí te reviver Eu passei batido Mike e Coco Sorry, eu pensei que o cara estava te revivendo já Cheguei perto e o cara já estava revivendo Tem um cara aqui Muito boa Tem mais um cara aqui perto, aqui na frente Cuidado Você reviva ou reviva? Quem? Ele caiu direto Meu Deus, o que é isso? O que aconteceu? Então, eu caí da ponte Eu estou aqui embaixo agora Onde que você... Agora você está meio um pouco longe Acho que eu vou... Eu vou ter que esperar um pouquinho aqui Mas você pode spawnar em mim Se você spawnar em mim agora vai ser sucesso total Dois segundos Perfeito Perfeito Tomamos aqui o ponto Perfeito Olha, vamos tentar tomar a... Nossa senhora Não faz esse caminho que eu fiz não Bora pra, mas não pula aqui onde eu pulei não Eu pulei de uns três andares Perdeu bastante vida É então Tem uma rampinha na sua esquerda Aí ó, perfeito Olha que lindo Pelo menos você não tentou cometer suicídio que nem eu pulando aqui do morro Olha, tem alguém atirando em mim Olha, tem alguém atirando em mim Ah, morre Cara, tem um sniper aqui perto Cuidado Bora tentar... Isso Bora tomar a... Até uma panela voadora A panela aqui Chai, você... Você está vendo essa panela voadora? Vem cá aqui onde eu estou Opa Aqui ó É a panela voadora E eu morri pra ver a panela voadora Olha, valeu a pena Tem gente, ali na direita Vou te reviver aqui ó Agora corre, meu Deus Estou com um quadro de vida Nossa senhora Eu vim pro teto Vou ficar aqui no teto quietinho Meu Deus Olha, tem vários inimigos Aqui nesse ponto Só não sei aonde Soltou Acho que o cidadão vai me ajudar Obrigado Você morreu? Eu vou aí te reviver Que isso? Pareceu o cara aqui, cara Mais que cocô Tem que spawnar nesse aragão Aqui ó Esse cara aqui é bom O cara O cara joga bem Aqui ó, pronto Bora lá Vamos tomar a A, Chai Não quero saber Quantos inimigos... Opa! Ah, mano Mentira Meu Deus do céu Eu morri de novo Na desgraça da casa Estão lá embaixo Cuidado, Chai Ai meu Deus Eu vou tentar descer Pra te salvar Nossa senhora Estão tacando granada Eles estão subindo Meio que subindo Morre, desgraça Morre, desgraça Eu matei Mas me mataram Nossa, tá todo mundo Nesse ponto A E a situação Tá ficando apertada Pra gente A gente tá começando a perder Vou spawnar na E Vamos tentar tomar A F Acho que seria interessante A gente tá 100 pontos Atrás deles Mas acho que dá pra recuperar Volta aqui, minha filha Morre Ui, morri Morri Socorro Se ele tá shy Me ajude Preciso Preciso de um companheiro Preciso de um herói Estou à sua direita Estou à sua direita Atrás de você Atrás Aqui, aqui Aqui Morreu Ela morreu Você passou Batida Não, sem problema Ah, eles estão tomando a E Eu vou tentar Spawnar lá Pra defender O ponto Tá difícil Ai, meu Deus De uma coisa Eu tenho certeza O que? Eu Não serviria Pra ir pra guerra Ah Isso é Isso é uma certeza Que você tem? É Acho que eu vou morrer Acho que eu vou morrer Aqui de novo Sozinho Solitário Morri Faltam 80 pontos Pro round acabar Deixa eu spawnar contigo Bora junto Bora tentar tomar F novamente A gente perde Mas a gente não perde Sem tentar Tem um tanque Aqui perto Consegue me rir Ah, sim Deixa eu ver A área tá limpa Não tá não Cadê você? Tô voltando Ah, te reviveram Nossa Não te reviveram não Caramba O que que tá acontecendo? Caramba O que que é isso? Acho que é um morteiro Gente, socorro Como assim, morteiro Eu não sei Você conseguiu Você viu umas explosões Loucas? Sim Eu acho que era um morteiro Porque eu não vi tanque nenhum É, eu vou morrer aqui Os caras não revivem Eu fico triste Não, só você Não, eles me deixam ali Pra sofrer Pô, se você vai me deixar Pra morrer Pelo menos Paga um jantar Ai, ai, ai Cuidado Uuuu Ai, isso é um chato Isso é um chato Não deixa a gente ganhar Então vai, não sei se está no top 2 Nesse time Estou no top 2 Do nosso time Olha Até que eu então Não estou jogando tão mal Ai Volte a vida Meu cara Ai, meu Deus Morri Faltam 3 Pontos Pra derrota Agora 2 pontos Enquanto eu vejo A minha equipe morrendo E acabou Derrota Olha Pra primeira partida Foi uma derrota Mas Foi uma Derrota sofrida Pra eles A gente A gente Deu duro pra eles No mínimo Vai E a arma dele bugou Você está vendo essa arma? Sim Olha só Ah, meu Deus Que isso Acho que é um efeito Um pouco transparente Sabe Um novo modelo De skin Que skin maravilhinda É o skin transparente Ah, beleza Mas pelo menos Deu pra testar Uma rodadinha De compras Do Battlefield Sim Muito obrigado Pelo suporte Pela gameplay Comigo E o senhor Itachai Agradeço Muito pela sua presença Eu que agradeço Agradeço